David Wilkerson Por que orar é tão difícil para os cristãos? Há tempos tenho estado perplexo por um problema que persiste na igreja há anos e que me interessa profundamente. Eis o problema. Por que orar é tão difícil para os cristãos? As escrituras deixam claro que a resposta para tudo em nossa vida é a oração mesclada com a fé. O apóstolo Paulo registra Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses 4, 6 A ênfase de Paulo é clara. Ore sempre em primeiro lugar. Não é para orarmos só em última instância. Primeiro ir atrás dos amigos, depois do pastor ou de um conselheiro para acabar finalmente de joelhos. Não, Jesus nos diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33 Devemos primeiramente ir até o Senhor antes de, a qualquer outro, é de partir o coração, ler as cartas enviadas para o nosso ministério, de multidões de cristãos arrasados. Famílias estão se desfalecendo, casais se divorciando, pessoas que por anos andaram em fidelidade a Cristo, estão vivendo em temor e em derrota. Cada uma dessas pessoas tem sido derrotada por algo, pecado, depressão, mundanismo, cobiça. E ano após ano, parece que os seus problemas vêm piorando. No entanto, o que mais me choca em suas cartas, é que muito poucos destes cristãos chegam a mencionar a oração. Eles utilizam fitas gravadas, livros, conselheiros, programas de ajuda pelo telefone, todos os tipos de terapias, mas raramente a oração. Vivem todos os dias preocupados, amedrontados, com uma nuvem sobre suas cabeças, porque não possuem uma resposta para os problemas. Por que é tão difícil para os cristãos, durante as que buscar a Deus em favor de necessidades desesperadoras? Afinal de contas, a Bíblia sustenta um longo testemunho de que Deus ouve os clamores dos seus filhos e os responde com terno amor. Salmo 34,15 Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo? Tiago 5,16 E tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis? Mateus 21,22 A oração dos retos é o seu contentamento Provérbios 15,8 O Senhor atende a oração dos justos? Provérbios 15,29 Atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces Salmo 102,17 Ouça a grande vanglória de Davi No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma Salmo 138,3 Davi dizia, fiz prova de ti, Deus Em todas as minhas lutas eu não busquei a mais ninguém Procurei unicamente a ti E me ouvires, respondestes e deste-me força para a batalha que eu enfrentava Clamaste na angústia e te livrei Te respondi, Salmo 81,7 Estas promessas e estes testemunhos constituem uma prova esmagadora do cuidado de Deus E são tão variadas, profundas e numerosas Que não entendo como qualquer cristão poderia não alcançá-las Mesmo assim, quando se trata de oração A Bíblia nos fornece mais do que promessas Ela também nos previne quanto aos perigos de se negligenciar a oração Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2,3 Em grego a palavra negligenciarmos Aqui significa não nos interessarmos Não levarmos a sério O contexto deste versículo É uma discussão das coisas relacionadas a nossa salvação E a oração é obviamente uma delas Deus está nos perguntando Como você espera escapar da ruína e da devastação Nos tempos tenebrosos que se aproximam Se não aprendeu a manter a comunhão comigo em oração? Como você conhecerá e reconhecerá a minha voz naquele dia Se não aprendeu a ouvi-la em seu quarto em secreto? Creio que Deus está profundamente ferido pela negligência da oração Por parte do seu povo em nossos dias Jeremias escreve Acaso se esquece a virgem dos seus adornos Ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim Por dias sem conta Jeremias 2,32 Eis a minha grande pergunta Pergunta que simplesmente não consigo entender Como pode o próprio povo de Deus Que está sob ataque constante do inferno Enfrentando problemas e tentações de todos os lados Passar semanas e semanas sem jamais buscá-lo? E como podem professar que o amam E creem em suas promessas E contudo jamais se achegar ao seu coração? O escritor de Hebreus conclama A aproximar-nos de Deus Hebreus 10 contém uma promessa incrível Diz que a porta de Deus está sempre aberta para nós Concedendo-nos acesso total ao Pai Tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos Pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho Que ele nos consagrou pelo véu Isto é, pela sua carne E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus Aproximemo-nos com sincero coração Em plena certeza de fé Tendo o coração purificado de má consciência E lavado o corpo com água pura Hebreus 10, do 19 ao 22 Alguns versículos adiante Somos avisados de que o dia do Senhor Se aproxima rapidamente Não deixemos de congregar-nos Como é costume de alguns Antes, façamos admoestações E tanto mais quanto vedes Que o dia se aproxima Deus está dizendo Agora mesmo, ao se aproximar O tempo da volta de Cristo Você necessita buscar a minha face Chegou a hora de você Se dirigir ao seu quarto em secreto E me conhecer Creio que já estamos vendo os sinais Que provam que estamos próximos A uma fusão do sistema financeiro A violência e a imoralidade crescem A nossa sociedade está presa ao prazer Falsos profetas, anjos de luz Já enganaram a muitos Com suas doutrinas dos demônios E a qualquer hora Poderemos ver a hora da tribulação Que levará o coração dos homens A fraquejar Devido ao medo No entanto Antes de tudo isto acontecer O escritor aos hebreus diz Não permitam Que a verdade venha A escapulir de vocês Mantenham-se acordados e alertas Vocês possuem Uma porta aberta Para a presença santa de Deus Então dirijam-se a ele Com plena certeza de fé Tornando conhecidas as suas petições O sangue de Cristo Provocando a sua ira Mesmo assim Com todas estas advertências poderosas Quanto aos riscos de se negligenciar a oração Os cristãos ainda acham difícil orar Por que? Cremos que há quatro razões para isto Em primeiro lugar Alguns cristãos não oram Porque tem um amor morno pelo Senhor Ao usar a palavra morno Para descrever o amor de alguém por Jesus Não quero dizer que ele seja frio Em relação ao Senhor Em vez disto Quero significar que o seu amor É barato Não caro Dou-lhe um exemplo Ao se dirigir à igreja de Éfeso Em Apocalipse 2 Ele primeiro os elogia Por tudo que fizeram Ele reconhece que trabalharam arduamente na fé Que detestam o pecado e as concessões Recusando-se a aceitar falsas doutrinas Jamais esmorecendo ou desistindo Quando perseguidos Sempre defendendo o Evangelho Mas Cristo diz ter algo contra eles Abandonaram o seu fervente E caro amor por ele Tenho, porém, contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor Apocalipse 2, 4 De alguma maneira No meio de todas as suas obras Eles deixaram o seu caminhar amoroso Disciplinado com o Senhor E agora ele lhes diz Vocês deixaram o seu primeiro amor Abandonaram a cara disciplina De vir à minha presença De manter comunhão comigo Note, por favor Jesus está falando aqui de crentes Que começaram com um amor Fulgurante por ele Ele não está se dirigindo A cristãos mortos Frios Formais Que nunca o amaram Acima de tudo Pelo contrário Está dizendo É possível que uma pessoa Já teve um coração amoroso por mim Permita que o seu zelo Se torne morno O servo devoto Que anteriormente corria Todos os dias Em busca de mim Em seu quarto Em secreto Agora raramente chega A orar Pense O quanto isto Deve insultar a Cristo Que é o nosso noivo Que tipo de casamento Pode existir Quando marido e mulher Não possuem Um período privativo De intimidade E é bem a respeito disto Que Cristo está falando aqui Ele deseja momentos Com você só para ele Para desfrutar de intimidade Você pode dizer Que o ama Mas se jamais aparece Para estar com ele Prova que não O ama Em absoluto Este tipo de comportamento Jamais Daria certo Com um outro noivo Se você dissesse A sua namorada Que a amava Mas a visse Só uma vez por semana Só o suficiente Para dizer Olá meu bem Eu te amo Agora tchau Ela não iria tolerar Por que deveria Jesus Que se deu inteiro Deu a própria vida Para você Tolerar Não importa a altura Com que você louva O Senhor na igreja O quanto diz Que o ama O quanto de lágrimas Você derrama Você pode contribuir Com generosidade Amar os outros Detestar o pecado Repreender os culpados Mas se o seu coração Não está sendo Permanentemente atraído Para a presença de Cristo Você simplesmente Não o ama Você está orando Por orar Negligenciando a oração E de acordo Com as próprias Palavras de Jesus Isto é uma prova De que perdeu O seu amor Por ele Todas as nossas Obras São em vão A menos que voltemos Ao nosso amor Flamejante Por Jesus Temos De nos conscientizar Amar a Jesus Não se trata De realizar Coisas Envolve A disciplina diária De se manter Em relacionamento E isto vai custar Algo De mim Em segundo lugar Alguns cristãos Não oram Porque perverteram As suas prioridades Prioridade É a importância Que se deposita Em algo E os cristãos Que negligenciam A oração Perverteram As suas prioridades Muitos cristãos Garantem que oram Se e quando Tem tempo Porém A cada semana Buscar a Cristo Se torna menos Importante Para eles Do que Lavar o carro Limpar a casa Visitar os amigos Comer fora Fazer compras Assistir Aos esportes Simplesmente Não criam Tempo para orar Contudo As pessoas Não eram Diferentes Nos tempos De Noé E de Ló Suas grandes Prioridades Eram comer E beber Comprar E vender Casar E cuidar Da família Não tinham Tempo para Ouvir mensagens Da condenação De Deus Que chegava E assim Ninguém estava Preparado Quando o julgamento Caiu sobre eles Evidentemente Nada mudou Com os séculos Para a maioria Dos americanos Deus permanece No fundo da lista De prioridades E no alto Estão a sua renda Segurança O prazer A família É claro Para muitos americanos Deus nem participa Da lista Mas isso Não magoa Deus tanto Quanto A valorização Que ele recebe De seus próprios Filhos Hoje Milhares de cristãos Atravessam O país Para receber Oração De algum ministro Profeta Ou evangelista Estes crentes Desejam sentir O toque De Deus E uma experiência Estática De sua presença Mas mesmo Que consigam O que buscam A experiência Só dura Um tempo Curto E Ironicamente Todo o tempo Em que estão Viajando E buscando O toque De Deus Eles Não gastam Cinco minutos Em oração Amado O Senhor Não deseja As suas sobras Aqueles insignificantes Pedacinhos De tempo Quando você Só tem Um instante Para mandar Ao céu Um breve pedido De oração Isto não é Um sacrifício De oração É uma oferenda Capenga E ela polui O altar dele O profeta Malaquias Escreve Quando Trazeis animal Cego Para os Sacrificardes Não é isso Mal? E quando Trazeis O coxo Ou o enfermo Não é isso Mal? Ora Apresenta-o Ao teu governador Acaso Terá ele Agrado em ti E te será Favorável? Diz o Senhor Dos exércitos Malaquias 1.8 Malaquias Está dizendo Vocês estão Trazendo Qualquer Animal Velho Da criação Para sacrificar Na presença De Deus Porém Estas oferendas São Desleixadas Descorteses De segunda mão Experimentem Dar Este tipo De oferta Para o seu Governador Ele Os lançará Fora de sua Presença Deus esperava Que o seu povo Percorresse O seu rebanho Cuidadosamente Examinando Um por um Dos animais Para escolher O mais perfeito Dentre eles Para lhe sacrificar E hoje Igualmente Deus espera O mesmo De nós Ele deseja O nosso Tempo De qualidade O tempo Sem pressa Ocorreria E devemos Fazer deste Tempo Uma prioridade Uma vez Encontrei-me Com o pastor De uma das Maiores igrejas Dos Estados Unidos Este homem Era um dos Ministros Mais ocupados Que eu já vi Ele me disse Sem se Desculpar Não tenho Tempo Para orar Porém O que ele Realmente Queria dizer Era Não dou Nenhuma prioridade Para a oração Ao visitar A sua igreja Não discerni Nenhum movimento Do Espírito De Deus Na congregação Em verdade Era uma das igrejas Mais mortas Em que eu já preguei Mas ainda Como poderia haver Alguma vida Se os pastores Não oravam O fato É o seguinte Nenhum cristão Vai separar Tempo Para a oração A menos Que ela se torne A sua Primeira prioridade Na vida Acima de tudo Mais Acima da família Da carreira Do lar De tudo De outro modo O seu sacrifício Estará Pervertido Em terceiro lugar Alguns cristãos Não oram Porque aprenderam A viver Sem oração Muitos cristãos Acham que a única coisa Que se requer deles É que vão à igreja Adorem Ouçam a pregação Resistam ao pecado Façam o melhor possível E tudo estará bem com eles Este É o sacrifício Que trazem para Deus E acham que ele Se agrada disto Tem o gasto Tempo junto Ao leito De cristãos Morimbundos Que eram Fieis Frequentadores Da igreja Por mais De 50 Anos Eram pessoas Que nunca Faltaram A uma reunião Eram pessoas Boas De família E podiam Discorrer A respeito De qualquer Assunto Espiritual Mas não tinham Nenhum tipo De vida De oração Gastavam horas Com suas famílias Ou sentados Em frente A TV Ou trabalhando Em seus hobbies Mas não dispunham De tempo Para estar A sós Com Cristo Isto pode Lhe soar Áspero Mas creio Que estas pessoas Foram para a eternidade Sem conhecer O seu Senhor Deus nunca Se aproximou Deles Porque eles Nunca Chegaram Perto dele Temo Por todo cristão Que aprendeu A viver Confortavelmente Sem vida diária De oração Que nunca Teve uma comunhão Crescente Com o Senhor Estes tipos De pessoas Acabam Estranhas Para ele E estarão Entre aqueles Que Cristo Repreende No dia do juízo Sim Você realizou Muitas obras Curou pessoas Realizou milagres Trouxe muitos Para o meu reino Mas Nunca Nunca Lhe conheci Afarte-se De mim Estranho Como Escaparemos Da ira E do desprezo De Deus Se negligenciarmos O seu grande Dom Da salvação Como Enfrentá-lo No dia Do julgamento Quando Os livros Serão abertos Para revelar Que não Gastamos Nenhum Tempo Com ele Podemos Responder Senhor Compreendo Que arranjei Muito pouco Tempo Para ti Gastei O todo Para mim Mesmo Para minha Família Minha carreira Mas agora Estou disposto A gastar A eternidade Para te conhecer Você acha Que ele Aceitará Isso? Não Nunca O fato É Que se pode Passar Uma vida Toda Sem oração Em verdade Sei De alguns Pastores E evangelistas De sucesso Que aprenderam A ministrar Totalmente Sem oração Podem trazer Entretenimento Contar Grandes Histórias E fazer Rir Mas não Conseguem Trazer Convicção A alguém Ou Transformação Ou levá-lo A buscar A face De Deus Depois De um Certo Tempo Estes Homens Chegam A um Profundo Desespero Porque Eles Tornaram-se Mais e Mais Dependentes Do braço Da carne Em vez Do senhor E as suas Vidas Se tornam Cheias De confusão De todos Os lados Pregadores Sem oração Constituem Pregadores Sem poder Igualmente Cristãos Sem oração São Ocos Na fé Alvos Fáceis Para os Falsos Mestres Rapidamente Desviáveis Do evangelho Verdadeiro Tais Cristãos Estão Sempre Aprendendo Mas Nunca Alcançando A maturidade Em Quarto Lugar Alguns Cristãos Não Oram Porque Não Crem Que Deus Ouça As Suas Orações Com Com o tempo Muitos Crentes Se tornam Desencorajados Devido As Orações Não Respondidas E Finalmente Simplesmente Desistem Pensam Talvez Eu Tenha Falta De Fé O Que Eu Sei É Que Para Mim A Oração Não Funciona E Por que Eu Haveria De Orar Se Não Funciona Os Israelitas No Tempo De Isaías Tinham A Mesma Atitude Isaías Escreveu Me Procuram Dia A Dia Tem Prazer Em Saber Os Meus Caminhos Como Povo Que Pratica A Justiça Perguntam Me Tem Prazer Em Se A Chegar A Deus Dizendo Por que Jejuamos Nós E Tu Não Atentas Para Isso Por que Afligimos A Nossa Alma E Tu Não O Levas Em Conta Isaías 58 2 3 Estas Pessoas Estavam Acusando Deus De Abandono Dos Filhos Estavam Dizendo Amo A Deus Pratico O Que É Reto E Evito O Pecado E Até Há Pouco Tempo Era Fiel Em Buscá-lo Em Oração Mas Sabe O Que Aconteceu Ele Nunca Me Respondeu Então Por que Eu Deveria Continuar Afligir Minha Alma Diante Dele Ele Nunca Tomou Conhecimento Dos Meus Pedidos Muitas Cristãs Solteiras Tendem A Pensar Assim Elas Dizem Durante Anos Busquei O Senhor Em Sinceridade Pedindo-lhe Que Trouxesse Para Minha Vida Um Homem De Deus Já Orei Por Mais De Uma Década Mas Não Aconteceu Nada Então Elas Próprias Tentam Fazer Com Que Um Casamento Aconteça E O Desastre Segue-se Recentemente Um Pastor Me Escreveu Uma Carta Alarmante Irmão Wilkerson A Semana Passada Fechei As Portas Da Igreja Que Pastorei Por Vários Anos Simplesmente Debandei A Congregação E Abandonei O Púlpito Durante Anos Oramos Por Um Reavivamento Mas Isto Nunca Aconteceu Oramos Por Um Edifício Mas Isto Nunca Se Concretizou Com Os Anos Fomos Diminuindo Para Trinta Pessoas Simplesmente Não Estava Adiantando E Agora Estou Saindo Em Busca De Outro Emprego Apiedome Por Este Homem Abatido Contudo Eu Concordo Ele Precisa De Um Outro Emprego Porque Para Começo De Conversa Ele Provavelmente Não Foi Chamado Para Ministrar Entenda O Nosso Chamado Não É Para Ver Acontecer Um Avivamento Ou Para Construir Um Prédio Para Igreja Ou Para Ter Números Respeitáveis Na Congregação Não O Nosso Chamado É Para Ministrar Fielmente Em Favor Do Senhor E Isto Inclui A Nossa Vida De Oração Tiago Escreve Que Deus Não Responde As Orações Daqueles Que Pedem Coisas Que Simplesmente Satisfazem A Si Próprios Pedis E Não Recebei Porque Pedis Mal Para Esbanjardes Em Vossos Prazeres Tiago 4 3 Em Outras Palavras Você Não Está Pedindo A Vontade De Deus Você Não Está Pronto Para Submeter Se A Tudo Que Ele Desejar Em Vez Disso Você Está Tentando Ditar As Coisas Que Satisfarão O Seu Próprio Coração Não Se Engane O Nosso Deus É Totalmente Fiel Paulo Escreve Seja Deus Verdadeiro E Mentiroso Todo Homem Romanos 3 4 Ele Está Dizendo Em Essência Não Importa Se Você Escuta Um Milhão De Vozes Clamando A Oração Não Adianta Deus Não Me Ouve Que Todo Homem Seja Chamado De Mentiroso A Palavra De Deus Se Mantém E Ele É Fiel Em Nos Ouvir Jesus Disse E Tudo Quanto Pedirdes Em Oração Crendo Recebereis Mateus 21 22 Em poucas palavras Cristo está dizendo Se você crer verdadeiramente Estará desejoso de esperar E aguardar uma resposta Do seu Pai Celestial E não vai lhe importar Quanto tempo vai levar Você se agarrará A fé Crendo que Ele responderá Se Deus Está atrasando Uma oração Sua Em particular Pode ter certeza De que Ele está testando A sua fé Ele deseja Que você creia Nele Quando ele Aparenta Estar Em silêncio E lhe testa Para ver Se você diz Eu desisto Ele não Responde No final das contas Ele deseja Que a sua fé Se desenvolva Tão pura Como o ouro De maneira Que você Estará Equipado Para receber Muitas respostas Suas E para Os outros Uma vez Li a história De uma santa De Deus Uma irmã Idosa Muito querida Que havia andado Próxima A Jesus Por muitos anos A sua vida De oração Era tão intensa Que as pessoas De todos os lugares Pediam Que ela Orasse Por elas Um dia Uma amiga Lhe escreveu Solicitando Uma oração E a mulher Concordou Algumas semanas Mais tarde Esta mulher Piedosa Recebeu Outra carta Desta mesma Amiga Dizendo Obrigada Por ter orado Eu fui curada Mas a senhora Piedosa Se convenceu De que Havia esquecido De orar Ela se alegrou De que A sua amiga Havia sido curada Mas mesmo assim Ficou pensando Senhor Ela disse Que A sua fé Era débil Porque o senhor A curou Se eu me esqueci De orar Deus lhe respondeu Eu a curei Porque você Me conhece Você se aproximou Tanto de mim Que cumpri O desejo Específico Que você tinha Pela sua amiga Mesmo sem A sua oração Como é grande A tua bondade Que reservaste Aos que te temem Da qual usas Perante os filhos Dos homens Para com Os que em ti Se refugiam Salmo 31 19 Porém Aos que buscam O senhor Bem nenhum Lhes faltará Salmo 34 10 Vá ao seu lugar Secreto com regularidade E busque-o De todo o seu coração Eis a resposta Que você deve dar Para restaurar Um casamento A favor de membros Da família Não salvos Para toda necessidade De sua vida As respostas dele Podem vir da noite Para o dia Contudo Deus fará A obra No tempo dele E da maneira dele A parte que cabe A você É confiar Que ele é fiel Em responder Porque você É seu filho Amado Glória a Deus Louvado seja O nome do Senhor Talvez você chegou aqui Pela primeira vez Ouviu esta palavra E ainda Ainda não é inscrito Não se esqueça De compartilhar Esta palavra Com mais pessoas Meus irmãos E minhas irmãs Nos vemos Nos próximos vídeos Amém Seja membro Do canal Vinícius Siqueira E obtenha benefícios Que só os membros Têm Então Você que já é inscrito No canal E ativou O sininho Das notificações Logo você vê O botão Seja membro Clique nele E obtenha os benefícios E o primeiro benefício É que você tem Uma mensagem destacada Quando você faz Um comentário Aqui no canal Você Tem Um destaque Na sua mensagem E isso é muito importante Porque você mostra Para os outros Que você apoia Este canal E outro benefício Que você tem É que você pode Compartilhar Os devocionais Diários Que são 365 Devocionais Que são postados Todos os dias Aqui no canal Existe um grupo Específico E a pessoa Recebe um link Que é direcionado Para o grupo E nesse grupo Você tem Todos os devocionais De todos os dias Do mês Que você recebe Logo pela manhã E você tem O benefício De compartilhar Esses devocionais Com os seus contatos Esse benefício É apenas Para os membros No Youtube Não tem como Compartilhar Os devocionais Apenas Ler Na comunidade Do Youtube Mas quem é membro Tem o benefício De compartilhar Com todos os seus contatos E as suas redes sociais Seja membro E as suas redes sociais E as suas redes sociais E as suas redes sociais